Fala pessoal, beleza? Já adivinharam aí onde eu tô, né? Cara, eu tô em Trindade, Trindade, Goiás, mostrando aqui como estão as obras, né? Da nova basílica aqui do Divino Pai Eterno. Muita gente me pediu isso, muita gente mesmo. Eu postei um vídeo, eu vim aqui há alguns meses atrás, gravei essa obra. Muita gente comentou, é o vídeo mais visto do canal, inclusive. E aí o pessoal falou, cara, volta, volta lá, Júlio, vê como é que tá a obra lá, porque a gente tem curiosidade, a gente quer ir longe. Então, eu falei, ah, eu vim aqui, né, hoje, pra agradecer mesmo, visitar a igreja. Nem vim com o objetivo de gravar nada. Mas, já que eu tava aqui, né, eu falei, quer saber, eu vou subir o drone rapidinho aqui e matar a curiosidade do pessoal. Muito obrigado aí, tá, pelos apoiadores aí, ó. Muita gente apoiando o canal, isso é muito bacana. Cara, isso motiva a gente, né, a continuar, a fazer esses vídeos aqui. Isso é muito legal, cara, isso é muito importante uma pessoa de longe ver isso aqui. Às vezes a pessoa é devota, gosta de trindade, gosta das missas e tudo. Mas, pô, a gente mora aqui perto, é fácil. Então, é... Eu faço isso por... Por prazer mesmo. Isso não é um trabalho meu, né, então... Eu faço, assim, quando as pessoas dão um feedback, falam, pô, gostei do vídeo, eu acho muito bacana. Muita gente tem vontade de vir aqui, sabia? Em Trindade. Recebi muitas mensagens, falando, cara, meu sonho é ir em Trindade e tal, um dia eu vou. A gente incentiva, né, tem que vir mesmo, que é uma festa muito grande, muito bonita e muito importante, né? Eu vou colocar no card aí pra vocês, eu visitei a cidade aqui quando tava em época de festa, né? Em 2020 não teve a festa, por culpa da pandemia, né? Mas a gente espera que volte tudo ao normal, né? O mais rápido possível. E... Cara, e a cidade lota. Trindade tá grande aí, essa é a cidade de Trindade. Ela tá muito grande. Na época de festa, cara, enche muito isso. E, infelizmente, o santuário atual não comporta, né? As pessoas... É muita gente, pensa. São vários dias de festa. Hoje tá bem vazio o santuário e tal. Eu tô parado aqui no estacionamento, vocês vão me ver aqui. Se tiver alguma sugestão, quiser que eu mostre alguma coisa, cara, se tiver perto aqui da minha região, eu mostro. É uma coisa que eu acho muito bacana aqui. Esse canal é pra vocês mesmo. Se vocês sugerirem aí, eu vou fazer. E... E o objetivo é esse mesmo. Que você fique satisfeito aí. Você ficando satisfeito, eu vou ficar satisfeito aqui. Vou ficar motivado pra gravar mais vídeos. É, a conversa tá boa, mas eu vou embora porque... Eu preciso chegar na minha cidade logo. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não é membro, clique aí em ser membro. Torne-se um apoiador do canal, é muito importante. Pra que esse trabalho aqui continue. Comente aí se você gostou do vídeo, o que você achou da obra. É... Importante é você interagir mesmo com a gente, que só assim a gente vai melhorar. Beleza? Então um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho